Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Construtive E hoje a gente vai mostrar o recurso de desconto na tela de vendas Vamos lá então Então eu estou entrando aqui na tela de vendas, na tela de pedidos Aí eu tenho uma venda aqui, eu tenho a quantidade de cada item Nem nada de desconto, o valor sem desconto e o valor normal Então, e daí eu vou ter aqui a opção de descontos Para utilizar a opção de descontos, eu tenho que estar configurado aqui em Micelânea Configurações Aqui, controle de liberação de venda com senha ADM e a senha Então tem que estar nessa opção Então não pode ser outra opção aqui, o sistema não permite Então daí eu clico em descontos Daí o sistema vai fazer a primeira pergunta Realizar desconto em um item específico da venda Em caso negativo, o desconto será geral Então primeiro a gente vai fazer o desconto geral A gente vai botar um não aqui Desconto geral somente com senha do administrador Coloco a senha e vou colocar o desconto Então, eu vou dar 10% de desconto aqui Coloco 10% E dou um ok Então já concedeu o desconto Colocou o desconto E o desconto no valor de cada item E já deu e recalculou o total Agora eu vou tirar esse desconto Para tirar o desconto eu dou um não aqui também em geral Coloco a senha E deixo o zero de desconto Então ele volta ao valor normal anterior 0% de desconto Caso queira cancelar E agora a gente vai fazer o desconto em um dos itens Vamos fazer no item 2 aqui Vou dar um sim aqui Eu quero o item Eu tenho que digitar o número do item O item 2 Dou um ok Vou colocar a senha E vou dizer que eu vou dar 5% no item 2 Então ele deu 5% aqui no item 2 Com isso a gente tem condições De estar concedendo descontos Durante a finalização da venda Principalmente quando o cliente está decidindo qual a condição e forma de pagamento Então dependendo da condição e forma A empresa pode conceder um determinado tipo de desconto E também tem a opção de dar um desconto somente em alguns itens Ou um desconto maior em alguns itens Por naqueles itens ter uma margem maior ou algo parecido Então dá uma flexibilidade boa aí no momento da venda Para a empresa fechar a negociação com o cliente Certo gente, obrigado Era isso, até a próxima